Galera, eu reuni nesse vídeo tudo o que foi revelado sobre a atualização 1.4 de Stardew Valley. Se você quer ficar por dentro de tudo e ir se preparando para essa grande novidade, acompanha aqui comigo todos os tweets, fotos e comentários diretamente do criador do jogo. Então, bora lá! Novo mapa a quatro cantos e carteiras separadas. O primeiro tweet sobre o assunto define como uma grande atualização, e de cara vemos uma foto com um novo modelo de fazenda, chamado inicialmente de quatro cantos. Além disso, foi revelado que vamos ter a tão sonhada opção de carteiras separadas no modo multiplayer. Chega dos amigos torrando seu suado dinheirinho! Mas existem coisas nesse print screen que nos deixam ainda mais curiosos. Olha essa mesa de artesanato. Não sabemos detalhes sobre ela, mas parece que vamos ter novidades em relação a ferramentas ou artesanato. Eu não acredito que seja apenas um item decorativo. Vemos também uma jukebox. Será que vamos ter a liberdade de tocar a música que quisermos, direto da nossa fazenda? Até então só temos uma dessas no saloon. Eu também acredito que vamos ter novas músicas, hein? Jogadores estão com novas roupas. Tá curioso? Já vou falar sobre isso ainda nesse vídeo, hein? Fica comigo. E olha só esse cachorro! Ele está diferente do que conhecemos hoje. Parece que nossos animais vão ter novos visuais. Isso é incrível! Será que rola outros bichos também? Update focado em multiplayer? Não são novidades só pra multiplayer, não. O foco do desenvolvimento dessas novidades vai ser tanto pra multiplayer quanto pra single player. Fiquem tranquilos. Se você, assim como eu, joga Forever Alone, vai ter tudo isso e muito mais pra curtir sozinho. Resgate de itens? Vai me dizer que você nunca desmaiou e tomou um prejuízo, né? Na próxima atualização, você vai poder pagar um certo valor para o Marlon e buscar os seus pertences se isso acontecer. Eu achei isso muito interessante e vai ajudar demais a vida dos jogadores. Melhorias na interface. Em um comentário no Reddit, o criador do jogo respondeu sobre uma coisa interessante, que é sobre melhorias na interface, na experiência do jogador nos menus do jogo. Parece que vamos ter uma função interessantíssima ao passar o mouse em um item. Ele deve mostrar um balãozinho ou um ícone, informando se o item pode ser usado no centro comunitário ou não. O que vai ajudar muito a nossa vida. Chega de guardar 300 baús com tranqueiras ou ter que ficar abrindo a tela de conjuntos do centro toda hora. Com certeza, um recurso que vai facilitar a nossa vida. Lagoas de pesca. Olha que maneira essa foto. Imagina só você ter essas pequenas lagoas de pesca dentro da sua fazenda. Vai ser um novo tipo de construção. Parece que vamos poder criar peixes, mas não é só isso. Repara bem comigo nos detalhes desse print. Na primeira lagoa vemos um monte de corais. Chega de ficar andando até a praia toda hora para buscar esses corais. Para quem não sabe, a gente pode fazer um ótimo fertilizante com eles. E outra coisa interessante. Olha aquele polvo pulando da água. Parece ser alguma animação nova, alguma coisa do tipo. O que será que ela vai indicar? E essa próxima lagoa mostra as ovas de peixe em uma jarra de conserva. Parece que vamos poder produzir novos produtos artesanais, ou até quem sabe aumentar a reprodução de peixes. Esse foi um recurso que me chamou muito a atenção e eu estou ansioso demais para jogar. Nova vara de pesca para iniciantes. Muita gente que está começando no jogo reclama que tem dificuldades para pescar. E para atender essa galera, o criador do jogo vai fazer uma nova vara de pescar para iniciantes. Vamos ter novidades nas mecânicas de pesca. Isso me deixou bem curioso. Talvez essa seja a primeira vara de pescar para novos saves. O que você acha dessa ideia? Só sei que a galera que está tendo dificuldades, enfim, vai poder aprender melhor a pescar e praticar isso agora em diante. Novos eventos do coração, ou as cutscenes. Um usuário perguntou ao criador do jogo se vamos ter novos eventos do coração. As famosas cutscenes do jogo. Logo ele respondeu que o usuário vai gostar muito da nova atualização. Galera, essa novidade é sim uma das melhores coisas do jogo. Pois não traz só novas funcionalidades. E sim tem muito a acrescentar a história do jogo. A história dos personagens. Para ser sincero, uma das coisas que mais me deixou feliz foi saber disso. Novas roupas? É galera! Agora é hora de começar a juntar muita lã e tecido para poder criar novas roupas no jogo. Lembra que no começo do vídeo eu mostrei um print das roupinhas? Pois então, isso vai deixar o jogo mais estiloso e divertido. Não vejo a hora de atualizar o visual do meu personagem. Segredo obscuro. Olha só, o criador do jogo enviou uma resposta para um youtuber famoso, o DF. Um cara que eu admiro demais e me inspiro para criar os meus vídeos. Ele é um mestre em achar segredos no jogo. Pois então, em resposta a ele, o criador do jogo disse que vai colocar um segredo obscuro no jogo. Você tá ligado que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso também, né? Então, lembra de manter o sininho ativado. Com certeza vai ser algo épico. E quando sai essa nova atualização 1.4? Parece que ela já está quase pronta. Já tem um tempo. Mas o que está segurando e atrasando ela é que os consoles ainda estão desatualizados. Bom, recentemente o Playstation 4 já ganhou uma atualização do multiplayer e só falta o Xbox. Segundo o criador do jogo, a atualização 1.4 vai chegar após esses problemas serem resolvidos. Outra coisa. Ao que tudo indica, o PC vai ser o primeiro privilegiado, seguindo para o mobile e depois os consoles. Mas quando sai, Edu? Meu palpite ao ver todas essas notícias é algo entre o final desse ano de 2019 e o primeiro trimestre de 2020. Aguenta a ansiedade aí, galera! Essas são as novidades reveladas até o momento. E parece que vai vir muita coisa boa. E como o criador do jogo quer aumentar mais o hype da galera, ele está mantendo tudo em segredo. E muito bem guardado, viu? Valeu, galera! Até a próxima! E aí E aí Tchau.